Ai, muito feliz de estar aqui, você tá arrasando muito, ela é apresentadora, meu amor. Você já esteve aqui também, né, apresentando, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas assim, e também esteve lá na casa mais vigiada do Brasil, que eu já passei na pele, vivi, né, eu fui, eu tava. E assim, já deu tempo de se reambientar fora do BBB? Não muito, cara, eu saí tem pouco tempo e você sabe bem, quando a gente sai é muita entrevista, e não só as entrevistas, né, os amigos, as pessoas só querem falar disso, né, então eu ainda tô presa ainda desse universo, ainda, aos poucos descobrindo. Só querem falar disso, né? Só, aos poucos eu tô descobrindo as fofocas do mundo real aqui, tô ainda me atualizando. Meia noite eu te conto uma coisa. Sabe por quê? Vamos falar logo. Gata, tem quantos anos da minha edição? Dois, tem mais dois anos da minha edição. Até hoje a galera fala muito da edição, assim, agora você vai ficar meio cansada, meio exaustada. Ai, não aguenta mais, daqui a pouco. É, vão falar muito, muito, muitos anos, durante muitos anos, perguntar coisas. Ai, por que você não fez isso? Ai, por que você não botou fono? Por que você não botou não sei o quê? Gente, dois anos, vai viver. Nós temos aqui o nosso plantômetro, viu? Eu vou pegar uma carinha dessa aqui, ó, de um BBB, e se você achar que a pessoa é pouco planta, você coloca ela aqui, ó. Nessa plantinha pequena. Se você achar que ela é muito planta, você coloca na planta um pouquinho maior. Se a pessoa é zero planta... A planta querendo julgar quem é planta vai ficar complicado, né? Vocês querem me complicar nessa internet, né? Não, mas aí, em sua defesa, em sua defesa, é que não tinha só você de planta, entendeu? Ah, eu sou planta, mas de um monte de planta, entendeu? É, meio que uma defesa, né? É uma defesa. Ah, entendi. Mas tem que distribuir bem isso aqui, pra não ficar todo mundo aqui, não, não é planta. Aí vai botar que ninguém é planta, vai botar que é planta sim. O jogo acabou, e vocês assistem fogo no parquinho. O jogo acabou, achei que ia ter paz. Acabou, brincadeira, zoa os teus amigos aí, vambora pra cima. Vamos começar, qual você escolhe? Ai, meu Deus, deixa eu olhar. Ih, tem até meus amigos, né? Ai, gente, difícil aqui, porque... Não, não, não. Não, é sério, porque tem plantas que não estão aqui, que eu consideraria nessa edição mais plantas e não estão presentes aqui. Tipo quem, assim? Ah, não, não é o caso, né? Tipo quem, mais ou menos. Ah, mas o Brasil, o Brasil tem dessas, né? Tipo, eu acho que o Brasil tem que querer eliminar todas as plantas do jogo. Não tem como querer eliminar eu planta e deixar uma planta... O programa começou. ...no jogo até a final. O programa começou, e aí todo mundo, não, vamos eliminar as plantas primeiro. Todo mundo falava, vamos eliminar as plantas primeiro. Eu não tô vendo isso. Houve um aqui. Tem um jardim lá na casa, que deveria estar aqui me fazendo companhia. Chibata, chibata, chibata. Vamos começar esse jogo, tá esquentando. Pegam aí, espalham aí. Ah, o César, o César não foi planta, né, cara? Deixa eu mostrar o César aqui. Olha isso, gente. Vamos aqui, o César. O César causou pra caramba. César causou. Inclusive, a gente também teve uns atritos lá na casa, babados, assim. A gente se bicou, mas depois deu tudo certo. Depois a gente se acertou. No final sempre tá certo, crava aí. E agora a gente tá até amigo aqui fora. Altas fofocas. Eu quero ser amiga do César, ele tem cara de ser legal. Ele é resenha, ele é. A gente tá amigo. Ah, Marília. Cara, então, a Marília, eu vou botar muito planta, porque não deu tempo, né, dela... Ela saiu, infelizmente, na primeira semana, não deu tempo dela... Se mostrar. Se mostrar. Então, ela vai me acompanhar nesse vazio aqui. Fazer companhia pra gente. É. Tá, e agora? Vai. Ah, Sarinha, gente. A Sarinha, meu amor, não vou botar planta, porque realmente ela não é planta. E ela, inclusive, sempre se posicionou muito, sempre... Eu concordo. Sempre, todo dia, falando de jogo, montando estratégia, ganhou muitas provas. Então, meu amor, se isso é ser planta, não sei qual é o parâmetro de algumas pessoas. E eu gostava disso que você falou, essa questão dela se posicionar. Você não vai enrolar, não. Hoje é dia de você se expor. Pode botar aí. Ela tá criou. Crava aí, crava aí. Eu gosto muito da Sarinha, adoro ela. Ela é perfeita. Ela é best. Eu vou encontrar ela hoje, inclusive. Ela vai ser finalista. Vamos lá. Me apresenta ela. Vamos fazer um rolê? Bora, eu fecho. Ah, hoje é aniversário da minha amiga. Beijo, Laila. Parabéns, te amo. Biel também. Sabe que eu, Sara e Gabriel, a gente formava um trio lá na casa, né? A gente gostava muito. E Biel também. Por mais que colocaram a gente como planta e também. O Biel, cara, ele falava muito de jogo. A diferença é que o Gabriel, ele não era muito de, ah, botar dedo na cara e chamar a pessoa de, sei lá, o que, entendeu? Ele era diferente, mas ele falava de jogo o dia inteiro. Então eu não vou colocar meu amigo como planta, não. O jogo é seu, o jogo é seu. É, né? Já tá deixando pra mim, né? Quer me ajudar, não? O jogo é seu. Agora temos aqui, ó. Vamos lá. Ó, você tá botando todo mundo no que não é planta. Não, nada a ver aqui. Já coloquei uma ali. E tem ali o plantão. Então, o Christian, o Christian, eu entrei com o Christian, né? O Christian. Crudado, né? Ele foi minha dupla no começo do jogo. O que foi meio loucura, porque a gente é completamente diferente. Eu não sei qual foi o parâmetro do Brasil. Por que vocês botaram Marvel com o Christian? Porque assim, nós somos muito diferentes. Hoje a gente brinca com isso. Mas assim, ele é organizado, eu sou desorganizada. Não deu muito certo. Então eu vou botar, porque ele fez uma estratégia lá meio louca que deu meio que errado, né? Deu errado, né? Então eu vou botar assim, plantinha. Mas não briga comigo, Christian. É só um jogo. É só um jogo. É só um jogo. É dona Kay. Ah, é Kay? Kay Vision. É porque aqui, planta, não tem como falar que foi planta, né? Aí vai botar aqui de novo também. Planta. Tinha que ter outras classificações aqui. Uma planta, outra. É. Qual seria? Onde você iria encaixar ela aqui? Uma planta carnívora? Uma... Seria um o quê? Uma... Um cacto? Você quer botar isso pra mim? Você decide. Mas é você que... Porque é só eu que vou... Não, que você falou que era de BBB pra BBB. Tá só eu aqui, ó. Tomando aqui, me dispondo. Mas essa é você. Ah, entendi. É. É? Aham. Tá, então aqui eu vou botar aqui também. Ué! Ela, né, teve uns pensamentos erróneos lá no jogo, né? Ai! Ela acabou se equivocando bastante. Então eu vou colocar ela na plantinha. Eita, caos na terra. E será ela mesmo? Será que o povo mandou mais perguntas pra gente? Hum, meu Deus. Vamos lá. Bora ver. Marvila. O que mais te deixa... Ah, o que mais te deixava apreensiva lá dentro? Tirando o dia de formação de paredão e eliminação. No dia a dia mesmo. Lá. É lei. É lei. Ah, gente. Lá, todo dia é uma pressão, né? Muito grande pra gente. Tudo no jogo é feito pra isso, né? Desestabilizar. Pra desestabilizar. Então, assim, eu já ficava pensando durante a semana já o que seria da formação de paredão, do jogo da discórdia. Então você não consegue viver, tipo, em paz lá dentro. Você sabe. Desperta muita ansiedade. Desperta muita ansiedade. Você fica pensando, meu Deus, tá chegando o dia do jogo da discórdia. E aí? O que é relevante? O que eu vou falar? E se a dinâmica for diferente e não deu pra chamar a pessoa que eu queria chamar no jogo da discórdia? E já aconteceu. Teve um jogo da discórdia que eu não falei. Porque nesse dia, a pessoa que eu queria falar não dava pra chamar ela. E aí me embolou lá. Então, assim, a gente... Quem? 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 Ah, deixa eu falar. Não, foi o César Black. A gente tava brigado. O Brasil sabe. O Brasil... O meu borboleta paraguaia. É, bebê. Aí no dia, eu tava... A gente tava bem, assim, brigado. Eu tava com raiva. Porque tudo lá é, assim, muito intenso. A gente sente muita raiva, muito amor. É muito tudo. Então, eu não pude chamar ele nesse dia e eu não quis. Por conta da dinâmica. Por conta da dinâmica. É, acontece essas coisas. Então, assim, a gente fica todo dia pensando, meu Deus, se a dinâmica me atrapalhar, como que vai ser, o que eu vou falar. Todo dia, assim, não tem paz. Igual de quando a dinâmica mudou e eu tive que votar na minha amiga. Porque eu tinha combinado de votar numa pessoa e eu tive que votar na minha amiga com o vestido dela que eu tava usando. Isso foi icônico, né? Eita, caramba. Vamos pra próxima. Acontece que acontece. Tem outra? Não tem outra. Estamos com o tempo corrido. A senhora está muito chique. Foi confirmada no The Town. Um super festival, né, que vai ter a sua primeira edição em setembro, em São Paulo. Que vai ter nada mais, nada menos que Bruno Mars, Demi Lovato. Você já esperava? Só isso. Você já esperava por esse convite? Ou foi surpresa total? Não, não esperava. Ainda mais porque a gente sabe que, juro por tudo, você sabe muito bem, lá na casa, parece que a gente vive 10 anos lá dentro. Eu pensei, meu Deus, ninguém me ama mais. Eu não vou cantar nunca mais, meu Deus, não vou fazer mais shows. O que vai acontecer com a minha vida? Eu não vou mais trabalhar. E aí, quando eu saio, aí falo, você vai estar no The Town. O quê, meu Deus? Fiquei muito feliz, que é uma grande conquista. Eu, como mulher pagodeira, a gente sabe o quanto é difícil. Mulher no pagode, a gente ainda está nessa luta. A gente ainda não tem esse meio dominado por mulheres nessa nossa geração. E eu estou nessa missão. Saber que eu vou poder estar lá representando a mulherada, fico muito, muito feliz. O pagode está muito bem servido. Tem grandes nomes, representantes, assim. E outra coisa, você está gravando com muita gente, né? Ai, tipo o Alexandre Pires, Kevin O'Kris. Tem algum feat na bala, assim, para sair já? O Alexandre Pires, ele gravou enquanto eu estava confinada. Ele gravou de surpresa. Então, foi mais uma surpresa que eu tive. Imagina você sair do reality, estar confinada, não sei quanto tempo, quando tu sai, tu tem um feat com o, simplesmente, Alexandre Pires? Simplesmente, assim, do nada. Do nada. E aí, outra pessoa que gravou, que essa vai ser um dos meus próximos lançamentos, meus próximos feats, que é o Péricles. A gente vai lançar mais uma música que ele gravou enquanto eu estava confinada também. Eu tinha deixado gravada na minha voz. Aí ele pegou, o bonito pegou e botou a voz. E ele, tenho que agradecer muito, porque sempre me apoiou demais. Antes do BBB, no BBB, em todos os shows, ele falava o meu nome, falava, eu sou Tim Marvel, a minha pagodeira. E aí, a gente vai lançar mais uma música, graças a Deus. Maravilhosa. Gratidão, Péricles. Eu te amo, Péricles. Eu amo. O Péricles falou que ia estar aqui, hein, Péricles. Olha, você não me ilude não, hein, Péricles.